O princípio da gratuidade, que é interessante. No procedimento judicial, você paga praticamente tudo. No procedimento judicial, existe uma coisa chamada preparo. O preparo, ele exige, além de outras coisas, que você faça o pagamento de custas essenciais e tal. Fora trabalhista, por exemplo, que o pagamento é no final. Mas tudo que tiver que ser pago, você tem que sair pagando. Ah, eu quero recorrer. Paga o recurso, pô. Aqui não. Aqui é interessante, olha o que ele fala. Inciso 11, proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvada aquelas previstas em lei. Então, de novo, olha como é que a legalidade aqui, ela fica secundária. A regra é você não exigir do cara que ele pague nada. Cara, você imagina, de novo, estou falando muito cara hoje, faz parte. Tem dias que eu cismo com palavras. Você imagina chegar na administração e falar assim, poxa, eu queria entrar com um pedido de concessão de licença. Aí o cara fala, beleza, tranquilo, paga tanto. Não, mas espera aí, e aí, eu vou ter direito? Não sei, paga primeiro, vamos ver. Sabe, esse ali é muito louco. Inclusive, a lei vai dizer, para você entrar com recurso, não existe a obrigação de você pagar nada. Isso chegou a virar súmula vinculante. Eu gosto sempre de lembrar isso, cara, quando chega ao ponto de súmula vinculante, amigo, é porque o negócio tem que ser pesado, que súmula vinculante, ela vincula toda a administração. Judicial, executiva, legislativa, não me importa. Olha essa súmula. É inconstitucional exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Só para corroborar. Porque, de novo, eu falei que eu ia fazer isso. Vamos começar. No procedimento judicial, a formalidade prevalece e você tem que pagar praticamente tudo. Se você não pagar, o seu recurso não vai ser nem olhado. De novo, é o preparo. Se o preparo não for tratado devidamente, você não vai ter seu recurso nem conhecido pela administração, pelo Poder Judiciário. Administração pública, não. Se tiver que pagar alguma coisa, é porque a lei exige. E vai ser assim. Cópia de documento, sabe? Ah, eu preciso tirar cópia. Ah, eu vou te cobrar xerox. É isso. É o que a gente chama de emolumento. Os emolumentos, tudo bem. É normal você ficar pagando ali os gastos da administração. E nem sempre paga. Se fosse assim, cada vez que você recebesse um documento da prefeitura, ia via cobrança ali. Sei lá, a taxa de impressão. Você vai conseguir a desculpa que eles usarem.